Música O Procon e a Câmara Municipal realizaram uma parceria para fazer uma cartilha do Código do Consumidor que vai compreender todas as leis referentes a este assunto municipal e federal. O objetivo é facilitar o acesso dos consumidores e empresários a esta legislação. Nós vamos ter num único código toda a legislação concernente ao direito do consumidor, às tarefas ou obrigações das pessoas jurídicas que tem que respeitar esses direitos, que já vem sendo respeitado e muito aqui em Campinas, mas com a própria legislação federal existente e as nossas leis esparsas. Com essa unificação num único código vai ser de suma importância, inclusive até mesmo para as consultas do dia a dia, junto aos empresários e até mesmo aos comerciantes. A diretora explica que a cartilha deve ajudar o consumidor a obter mais conhecimento da legislação. Ele vai saber os direitos com maior facilidade, não vai ter que procurar tudo, ele vai ter num lugar só. Eu acho que isso é o principal. Ainda não há um número de quantas leis municipais referentes ao direito do consumidor existem em Campinas, mas ele será uma forma de atualizar referente às matérias existentes. São muitas leis municipais que estão sendo, está sendo feito levantamento, exatamente para fazer esse compêndio. Ele vai aprimorar e vai oxigenar a própria legislação existente, porque está tudo muito espalhado. E a ideia é brilhante, a ideia é nós agruparmos todas essas legislações num único código. Após realizar um levantamento de todas as leis referentes ao direito do consumidor existentes no município, a cartilha deverá seguir um caminho na Câmara Municipal. Por último, ela deverá ser sancionada pelo prefeito e assim chegar às mãos da população. Depois de aprovado aqui na casa, passar por todas as comissões temáticas, e sancionado e publicado pelo seu prefeito municipal, o próprio Pocon, segundo as conversas iniciais, ficará aí, não vou dizer obrigado, mas ficará a sua responsabilidade não só a propagação, mas também a entrega que consuma verdadeiramente o acesso do consumidor com aquilo que ele vai manusear ou acessar via internet.